E não te vi música de miséria na América? Eu vi rapaz igual te ouvi música bruke bruke Música de terra de miséria Canto música séria na América Bobby Marley, Pink Floyd, Rott Stur Steve Yonder Você não é brincadeira? Alguém bebê merda para fazer música de miséria? E que eles quiserem? Paixão, minha querida A terra sabe mais aquele Eu gosto de comer com a chupa Que canto Cosa Sabe na América? Música de Janet Jackson Mike Lee Jackson É bom bebê merda para trazer escudo para bebê em compra Um dia você está vendendo com escudo Porque tem dólar Sim, porque tem dólar que tem vendido Bade escudo, não cabe porque você se toma Que os indianos que te tomam africano Ha, um pedido americano Eu não trabalho, mas que o que é que é isso? É bom ná fogo que estou comprando com dólar É bom ná fogo e eu já tenho um botão Agora a terra é rica Mas se eu posto a gente está vendo a chocolate Eu não ia ser bem Pra bobin mercar Pra bobin ouvir música de terra de miséria Que bruncum 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 Houve um Jay-Z, um Jay-Z, vou até ver um Eminem, que os rapos fazem, um Snoopy Doggy Doggy. Onde é a roupa que eu gosto de vestido, rapaz? Porque eu tenho vestido roupa de marca. Um Dorcas, um Kevin Klan, o Tommy Ray Fielger. Eu tenho vestido tão bonito, até no Cabo Verde. Roupa com medo, roupa para ovo, me tenho nisso, já com vida. Onde é a roupa que eu gosto de vestido, roupa de uma boa cerveja na área. Eu gosto de vestir roupa fina, de lino. Eu tenho uma merda para ficar no fim desse Cabo Verde. Uma merda para melhorar a vida. O Billy, rapaz. É que não tem bicho, irmão, que chove. Ah, mas por causa de baixo cadeira, tudo se farlapado. É melhor contigo a Cabo ter pensado amanhã, pai. É milionário. Aqui é que você está pensando, minha filha de Urbans. Para manter bicho, onde é que você passou? Este caminho passou. Rapaz, que é a Frédia Mancruz, é bem aconselho. Bem, merda, me deu raveira, ok? Esqueça e traque a cabeça de miséria. Vou botar na bolsa, vou beber, ok? Tchau, Frébo.